Além do torcedor, é um jogo para aliviar o Rogério? Porque você comentava, a coletiva de imprensa do Rogério, depois daquela virada do Palmeiras, ele estava muito abalado. É fundamental também para levantar não só o astral dos jogadores, mas do treinador Rogério, pelo que a gente viu na coletiva daquele dia? Boa noite, Piliado. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Importante essa vitória, principalmente dos últimos jogos que vem acontecendo. Dá os parabéns à torcida do São Paulo. Não podia virar as costas para o time num momento desse. É uma competição que o São Paulo não tem ainda na sua história, que é a Copa do Brasil. Pelo último jogo de segunda-feira, o São Paulo não jogou mal. Tomou ali dois gols de bola parada nos minutos finais, nos acréscimos. Isso na segunda-feira. Na terça-feira nós fizemos o bate-pronto. E até você falou, pô, o Vamp chegou a mil. Eu estava olhando a coletiva do Rogério. Eu digo, não é possível, cara. O cara é campeão mundial no São Paulo. Jogador que vestiu mais tempo a camisa do São Paulo na história. Títulos mundiais, libertadores. Com a seleção, ganhou também campeonato mundial. Conquistas e conquistas dentro da sua história. Lida. Vem para a coletiva daquela, fraquejando. Eu sei que ele também é torcedor. Não é só ex-atleta do clube, virou treinador. E é torcedor do São Paulo. Machuca, ele mesmo falou. Machucou muito. Você pega na final do Paulista. 3x0 para o São Paulo, tranquilo. Aí o Veiga vem e faz o gol. 3x1. Vai para o segundo jogo da final. Diminui a vantagem. O Palmeiras vai e ganha o título. Uma vitória do São Paulo e uma do Palmeiras. O Palmeiras todo poderoso, bicampeão da América, campeão de tudo. O Rogério sai machucado e machucou bastante. Ele falou, né? Isso machucava. Aí vem um jogo de campeonato brasileiro. Está dando 1x0. 3 pontos. Perdeu os 3 pontos nos minutos finais. E fez jogo duro. Por isso que eu falei, eu sou o Rogério. Foi um jogo segunda à noite. Como é que não tem condições de jogar a mesma cavalaria na quinta à noite? E jogou. E jogou. Jogou. Eu espero que não tenha nada... Não tenha sido nada demais com a boleda. Mas pela imagem, Vamp, é forte. Foi um lance forte, feio. Né? Espero... Você viu o que eu falei outro dia? Que para mim a boleda é a melhor zagueira do país, né? Aham. Você falou até que ele é melhor que o Gustavo Gomes. É. Vai para a Copa do Mundo aí. Tomara que não seja nada sério. Que ele possa dar sequências aí. Com a camisa do São Paulo. O São Paulo veio hoje com a mesma cavalaria. Ninguém morreu. Pressionou o primeiro tempo todo, né? O Palmeiras ainda veio mais forte que a volta do... Do... Marcos Rocha. Zé Rafael. Marcos Rocha. Tirou o Gustavo Gomes, que estava improvisado. O Luan, né? Foi sacado. O Gabriel Menino. E segurou bem. Um a zero. É uma grande vantagem do segundo jogo de volta. O Palmeiras agora vai jogar no seu estádio com sua torcida. O Caldeirão, que nem o Gabigol falou ontem. O Flamengo vai ter essa oportunidade. O Palmeiras vai ter essa oportunidade. Só que... Joga por dois resultados. Se não perder, eu classifico. Você pode meter uma retranca. Dá bico. Mas foi importante. O torcedor São Paulo confiou. E eu quero ver hoje a coletiva do Rogério. A gente vai ver. Não, eu estou torcendo para ver como é que vai chegar. Porque o treinador tem que se comportar como treinador. Ah, eu não queria estar aqui porque perdi. Eu não tenho reforço para ver o que a diretoria quer. Talvez ela de cabeça quente, brilhada. Você fala aquilo. Mas no dia seguinte, chegando para treinar, refletiu bem à noite. Falou, pô, os caras foram bem pra caramba. Perdemos no minuto final. Duas bolas paradas, não. Eu vou repetir esse mesmo time. O que fez para merecer? Repetiu. Aí você vai dizer, se repetir de novo, daqui é 13 de julho, 12 de julho, que vai ter o jogo de volta. É a mesma coisa, eu não sei. Não sei até lá o que pode acontecer. Tanto com os atletas como... Mas é importante você ir para o segundo jogo com vantagem. Agora, até nisso, eu acho que o torcedor, ele gosta de ver isso também do Rogério. Porque mostra que o Rogério, ele sofre pra caramba com a derrota. Tudo bem, mas tem que separar também. Eu sei, mas eu acho que o torcedor gosta. O Rogério sempre foi líder como atleta da capitão. Mas ele sempre foi assim. Ele sempre foi meio curto e grosso. Ele sempre foi, às vezes, de dar fora quando tinha que dar, de reclamar quando tinha que reclamar. O Rogério sempre foi um grupo que tem mais de 35 jogadores no plantel, que tem uma torcida imensa, a terceira maior torcida do país. Mas esse grupo conhece o Rogério. Você não pode levar e fraquejar. Estou aqui na coletiva, não queria estar aqui. Não, sai de cabeça seguida. Estamos aqui, meu time fez um jogo duro. É o bicampeão da América. É o favorito a tudo na temporada. E na quinta-feira, a gente vai com o mesmo ânimo. Não sei o quê. Eu escutei muito isso na rua, os torcedores. Pô, o Rogério não foi pra coletiva, é que mudou o time. As opções, quando você tenta mudar, lógico que não é pra perder, né? A entrada do Miranda e do Pablo Maia, no jogo passado. Então, até eu, como ex-atleta, que eu enfrentei demais, e tive a oportunidade de jogar com ele na seleção, jogos das eliminatórias e a Copa do Mundo, eu digo, pô, que isso? O Rogério nunca teve esse perfil. De estar fraquejando. Mas eu acho que o torcedor também tem esse lado. Pô, o Rogério veste a camisa, o Rogério sofre com o time. Mas todo mundo já sabe disso, olha a história dele. Mas então, Vamp, na sua opinião, por que que esse São Paulo é a pedra no sapato do Palmeiras? Porque tinha até o São Paulo, na época que o Flamengo voava. Ele não ganhava do São Paulo. E agora é essa situação com o Palmeiras. Porque o Palmeiras, ele sobra pra cima de todo mundo, e com o São Paulo é esse confronto que a gente tá falando. Três a dois. É o São Paulo sempre incomodando. Das quatro derrotas do Palmeiras no ano, duas pro São Paulo. É uma esmissica assim na bola que a gente não pode acabar com a história, né? Por exemplo, eu começo no Vitória, né? Lá na Bahia. Aí, os Bavi, normalmente, por algum tempo só dava Bahia. Aí o Bahia pegava a Catuense, perdia da Catuense, tomava pau. E a Catuense revelou o Zanata, Missinho, Naldinho, Luiz Henrique, Bobô. O Bahia ia pegar a Catuense e não ganhava. O Vitória já pegava a Catuense e ripava. Já perdia do Fluminense de Feira. Aqui em São Paulo, o tempo que eu joguei aqui em São Paulo, pedra no sapato do Corinthians, Palmeiras. Pro São Paulo. Eu sou o Caetano. Coríntios. É um pouco esquisito, né? O Corinthians é sempre... Quantos jogos eu joguei contra o São Paulo? O São Paulo bombardeando o Corinthians. Eu digo, é hoje. Daqui a pouco o Corinthians vai fazer um a zero. Tira o São Paulo e mantém a visibilidade. E o Santos sempre é aquele negócio. Podia ganhar dos três a qualquer momento. Dentro da Vila Belmiro, então, nem se fala. Então, tinha isso tudo. E o São Paulo, né? Você pegou aí, ó. Contando com o jogo do Chelsea. Foi o time que... Que eu vejo que o Palmeiras mais sofre quando vai enfrentar. O Flamengo também... O Flamengo salvou o Palmeiras algumas vezes do rebaixamento. Várias oportunidades. Quando o Palmeiras não estava vivendo esse grande momento. O Palmeiras ia e ganhava. Mas o Rogério, ele contra o Palmeiras, né? Principalmente na temporada agora que ele começou. Foi na primeira temporada. Fazer jogo duro. Não tem aquele negócio de sobrar. Na final, sim. Foi quatro. Foi isso que ele sente até hoje. Ficou uma guarda. Na coletiva passada de segunda-feira, ele falou no jogo que ficou lá pra trás. Foi uma vitória... Foi uma vitória do São Paulo e uma do Palmeiras. Onde o São Paulo estava ganhando três a zero. O Rafael Veiga faz o gol de falta. E aí vai pro segundo jogo. No começo sai gol. Aí começou... Aí sai gol e ele sente até hoje. Só que tem o seguinte. O Palmeiras agora vai ter que jogar em casa. Com sua torcida. Sua cavalaria. E o que não pode, de repente... Reverte o resultado. E aí o Rogério fica sentindo de novo. Sofrendo. Ô, Rampi. Jogo épico também é muito. Tem muito São Paulino empolgado aí, né? E em jogo épico o São Paulo fez... Agora, quando é com o São Palmeiras... Quando é com o São Palmeiras, pode ter jogo épico. Pode ter tudo. Aí com o São Paulo não pode. Não, não é isso, mano. Não foi um jogo épico. Foi um clássico. Não, mas foi... É, épico pode ser um exagero. Mas foi um jogão. O São Paulo jogou muito bem hoje. O São Paulo hoje poderia ter feito até mais, na minha opinião. Dos confrontos da Copa do Brasil, que falta aí da Botafogo e América Mineiro. São Corinthians... Eu vejo com vantagem o Atlético Paranaense. Depois o Atlético vai ter que jogar em casa. Mas o resto tá tudo aberto. Jogo de volta no Maracanã. Esse jogo de volta. Zero a zero, o Goiás e o Atlético Goianiense. Tudo é aberto. Ó, a gente vai pra um break rápido... Na Rádio Jovem Pan. Mas a gente segue no YouTube com mais de 50 mil pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like. Seguimos, hein? O Bruno Prado tá lá no Morumbi. O Piperno, Bruno Prado. Também incomodado com a derrota do Palmeiras de hoje. Não, incomodado. Eu tô incomodando. Eu posso ler, ó. Pode, lê pra ele. Jogo épico, São Paulo vence o Palmeiras por um a zero em partida da Copa do Brasil. É isso, ele tá incomodado. Jogo épico é exagero, né? Tá bom, mas para de acusar o golpe também, porque hoje o São Paulo ganhou. O São Paulo jogou melhor. Bruno, quais são os seus destaques da partida? Tanto pro lado do São Paulo, quanto pro lado do Palmeiras. E outra, o Mauro César sempre fala. E isso eu tenho que assumir. Eu sou um crítico do Rogério. Ele assumindo aí, Mauro, então, ele tá bom. Eu sou um crítico do Rogério. Esse dia é um coquete. Ele é um entusiasmo. Concordou com você. Concordou com você. Eu não concordo com o Mauro. Hoje eu vou concordo com o Mauro. Eu acho que eu fiz alguma vez. Não, isso foi ontem. Isso foi ontem. Agora, o que que acontece? O Rogério, eu sou um crítico, o Mauro sempre foi um entusiasta. E o Mauro sempre falou. O Rogério é muito corajoso. E realmente, mais uma vez, ele mostrou coragem. Não é, Bruno? Porque o Rogério foi pra cima do Palmeiras. E poderia até ter feito mais gols hoje. O São Paulo. Eu gosto muito do trabalho do Rogério. Como esse apresentador nosso muda de opinião. Toda hora. Eu não mudo. Eu falei que eu sou um crítico. Fica aqui. Fica ali. Aqui, Gabriel Dias falando. Então, eu gosto muito do trabalho do Rogério. Eu acho que o Rogério é um bom técnico. Ele é um jovem treinador ainda. Ele começou em 2017. Ele... Eu concordo com o que o Vampeta fala. Acho que, muito em breve, ele será considerado por quase todo mundo o melhor técnico brasileiro. E eu acho que o Rogério é um cara de um potencial muito grande. E ele é corajoso mesmo. O Rogério, ele não tem medo de fazer modificações. Às vezes, ele é criticado porque ele mexe demais no time. E, às vezes, ele erra por mexer muito. Às vezes, não dá certo. Não é bem assim. Mas, às vezes, ele tenta com alguma lógica. Acho até que as mudanças de segunda-feira tinham lógica. Só que não deu certo. Isso acontece. Pode não dar certo. Hoje, ele mexeu também no time. As mudanças foram mais ou menos parecidas. E funcionou. Só a do Arboleda, que foi por lesão. Que, aliás, preocupa bastante. A cena foi bem feia. Tomara... Ele tem Copa do Mundo, né? O Arboleda. Além dos Jogos do São Paulo. Tomara que não seja nada tão grave quanto a imagem parece. A imagem assusta bastante quem estava assistindo. Mas, eu acho o Rogério muito bom. E ele impôs o jeito do time jogar no primeiro tempo, principalmente. Então, é um cara que, aqui no São Paulo, ele trabalha um pouco mais tranquilo. Por ser o clube em que ele é ídolo. Não é tão fácil mexer com o Rogério. Não que o São Paulo dê estabilidade. O São Paulo não dá estabilidade para técnico nenhum. Mas, com o Rogério, é mais difícil de mexer. O São Paulo é vamp, piperno. Ele vai muito bem dentro de casa. Como a gente falou aqui no começo do programa. Agora, fora de casa, que é o grande desafio. E tem o histórico da final do Campeonato Paulista. Onde fez a diferença, uma diferença até maior. Poderia ser até 3x0. O Rafael Veiga acha um gol. Diminui. E o Palmeiras faz aquele 4x0 avassalador no segundo. E o São Paulo, fora de casa. Ele tem 19 jogos. 6 vitórias. 8 empates. E 5 derrotas. Tem um aproveitamento de 45%. Vai mal fora de casa. É uma preocupação para esse jogo de volta contra o Palmeiras. que é fortíssimo dentro de casa. Então, como a gente falou aqui, que o Rogério estuda, né? O adversário mínimo que o do estrategista de guerra faz, né? Tendo aquele filme... Trova de elite. Trova de elite, né? Estratégia. Estrategia. Em árabe, eles não sei se você vai entrar lá. Salam Alec, não sei o quê, no filme. Segura a granada aí, ó. Se dormir, vai morrer todo mundo. Então, o Rogério, como estrategista, vai dizer assim, ó. Se a gente for parar de novo no sono, que nem a gente foi na final do Campeonato Paulista, tinha uma vantagem de 2. Você viu na entrevista do Leopene. Não, é então. O tempo inteiro ele fala. Isso serve também de alerta, né? É, serve. Vamos, porque ele vai abrir uma vantagem, é uma vantagem boa, 2. Os caras para fazer 2, 2 ainda vai para os pênaltis. A gente também tem ataque, pode ir lá e fazer. Se não for com uma estratégia boa, que vai acontecer, porque não vai dar o mole de novo que deu. Ó, já sofremos lá, a gente tinha uma vantagem, agora temos uma vantagem de 1 a 0. Vai montar um time mais defensivo, acredito nisso. Não foi também para o segundo jogo, mas foi desacreditando. O Bombeira jogou no começo, filho, e a bola começou a entrar, vai ser outro jogo. E até lá vai ter outras pegadas aí, para o Palmeiras, principalmente. Libertadores, liderança do Campeonato Brasileiro. O Rogério sempre falou, o foco é o Campeonato Nacional. Por isso que eu fiquei votado com o Rogério naquele jogo, no último jogo. Não, se a diretoria quiser, ela me fala, se os caras do time titular, na coletiva dele. Eu não queria estar aqui na coletiva, não era para estar aqui. Eu digo, pô, está fraquejando. Onde o Palmeiras jogou, o São Paulo jogou bem, segunda-feira. Jogou bem, foi um jogo bom. Então, até acredito mesmo, como o Bruno falou, o Palmeiras criou até mais no segundo jogo do que no jogo de hoje. Teve aquele lance do Veiga, ou do Scarpa, que o Arboleda tirou quase dentro da linha. Hoje não teve um lance daquele. Nenhum. Então, até lá, vai ter muita coisa. Uma coisa importante é saber se o Arboleda, ou mais, a Deus queira, parece que é bem sério. A imagem é bem feia. Para você, Sônia, para mim foi cruzado. Para mim foi os dois. É tornozelo certo. Tornozelo é certo. A dor maior, é porque o tornozelo dele fica para trás. Mas ele tem uma lesão, certeza que ele tem uma lesão de cruzado também. Porque o joelho dele faz um movimento de alavanca lá. Eu já tive lesão de cruzado. Não tem como ali não ter rompido o cruzado dele também. Quando eu vi o Paulo... É, porque o tornozelo, eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu. O tornozelo dele quase vai para trás. Nada assim de medicina pela vivência que a gente vive na bola e vê direto essas lesões. E eu tive lesão de cruzado. Quando eu vi o Paulinho que sai com a mão na cabeça, batendo, eu vi o Bruno Henrique e agora eu vi o Arboleda cruzado. É o mesmo sintoma para todos. De dor, mão na cabeça e quer acelerar logo para sair de campo, porque é muita dor. Não, e o principal, né? Como a gente lembrou aqui, o Arboleda tem a Copa do Mundo. O cara não só perde as competições pelo São Paulo, se for mesmo cruzado, ligamento cruzado, ele não vai para a Copa. Ele está fora da Copa do Mundo. Porque faltam cinco meses para a Copa. Então ele não iria para a Copa do Mundo pela seleção do Equador. O tempo também é a mesma coisa de fora. Foi em janeiro, Copa no meio do ano. Na Colômbia. Copa no meio do ano.